Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Anny e hoje a gente tá aqui pra fazer a parte 2 do nosso tour pelos meus blocos de adesivos e cadernos de colagem. Eu fiz um vídeo faz quase um ano atrás, vocês gostaram bastante, e nele eu tinha pedido, se vocês tivessem 100 likes, a gente ia fazer a parte 2. Teve 200 likes, então eu já tava devendo esse vídeo pra vocês faz um tempo, mas foi bom que eu demorei porque a gente acumulou ali mais alguns blocos, então tem bastante coisa legal pra mostrar pra vocês, e eu recomendo fortemente que você assista o primeiro vídeo, porque eu não vou mostrar os primeiros blocos, eu vou mostrar só o que a gente tem aí de novo. E os blocos desse primeiro vídeo são os que eu mais uso ali, então vale a pena. Não tem nenhuma ordem ali certa pra vocês verem os vídeos, então você pode acabar isso aqui, e aí no final eu vou recomendar esse primeiro vídeo pra vocês assistirem também. E lembrando, todos os links vão estar aqui na descrição pra vocês, de tudo que eu mostrei, algumas das lojas são nossas parceiras, então vocês também tem cupom de desconto, e quando vocês usam esses cupons, vocês ajudam aqui o perfil, então aproveita pra conferir também na descrição se você gostar de algum modelo, que com certeza vai tá lá, e se eu esquecer, comenta aqui também que a gente coloca o link pra vocês de novo, tá? Então, antes da gente começar, lembra de se inscrever aqui no canal se você acabou de chegar por aqui, ativa as notificações pra não perder toda vez que tiver vídeo novo, e também deixe seu like, porque eu sei que é um tipo de vídeo que você gosta, e a gente consegue trazer mais vídeos nesse estilo, e também espalhar a palavra da papelaria pra mais pessoas. Por aqui a gente ama falar de colagem, de adesivos, de arte, criatividade, planejamento, tem bastante conteúdo por aqui também, então acho que você vai gostar. E bora começar o nosso vídeo, porque a gente tem muitos bloquinhos pra poder mostrar pra vocês. Vamos começar então, igual no último vídeo, que a gente fez separado por marca, que eu acho que vai ser mais fácil. Aqui temos novos blocos da papelaria Oudão Doce. No vídeo passado eu falei que não ia mostrar, mas a gente tem tudo isso de bloco, que eu mostrei no outro vídeo, e agora temos mais alguns, mas ainda tem mais bloco no site da papelaria Oudão Doce, porque tem de Natal, tem de Halloween, tem de maternidade, se não me engano, tem de estações do ano, tem vários blocos que eu ainda não tenho, mas vim mostrar pra vocês os três que eu não tinha mostrado antes. Vou deixar aqui no cantinho. Esse aqui é o de ícones, que tem, gente, ícone pra absolutamente tudo. Tudo tem ícone, gente. Estrelinha, coração, conta, livro, internet, estudo, cinema, coisa de casa, olha. Tem muita coisa legal mesmo, bebidas, viagem, exercício. Esse aqui é ótimo pra colocar no calendáriozinho, né, no Bullet Journal ou no Planner, se você usa. Então a gente tem esse aqui de ícones. Esse aqui é o meu favorito, que é o de frases. E aí tem várias frases diferentes, com fontes diferentes e fundos diferentes. Às vezes elas se repetem em algum fundo, mas a fonte sempre muda, sempre dá alguma mudadinha ali de uma página para a outra. Esse aqui, por exemplo, aprenda a descansar, não desistir. E aí são várias coisas, eu gosto de usar muito nas colagens. Esse aqui, eu acho que dá sempre aquele detalhezinho que falta, provavelmente é uma frase. Aqui a gente tem um item que veio no primeiro clube de assinatura da Papelaria Gudão Doce, elas estrearam. E aí a gente tinha esse aqui que era a estrela, né, praticamente, do nosso clube. Ele está em pausa, se não me engano, mas fiquem de olho lá no site da Papelaria Gudão Doce, que provavelmente a gente vai ter novidades nesse sentido. E ele é tipo um caderninho, né, então a gente vai ter aqui dias da semana, números, flags, boxes, essas coisinhas para a gente fazer habit tracker. Aqui a gente começa algumas washes, alguns ícones também, algumas palavras. E os decorativos eu usei até aqui bastantinho, então ele está meio desfalcado. Essa aqui é aquela página que a gente tira aqui, ó. Não dá para ver, mas se você puxa aqui, ele sempre vai ter alguma coisinha recortadinha, assim, diferente. Aí aqui a gente tem mais recortes. É bem legal, foi um item exclusivo da Box, né, não é vendido no site, mas quis mostrar para vocês também que é de adesivo. Lembrando que a gente tem cupom de desconto no site da Papelaria Gudão Doce, e o link deles vai montar aqui embaixo. Vamos agora para a Lilac. Eu mostrei no vídeo passado esses aqui que a gente tem de Natal, o 1 e o 2. Agora a gente tem aqui o 3, que é o Collage Book. Esse aqui, gente, é de recorte, tá? Ele não é adesivo, tem várias imagens para você recortar e fazer as suas colagens. E são imagens ali sem um tema muito definido, mas que todas elas, junto até dos outros blocos, dá para você fazer colagens muito legais. Cada pessoa faz uma colagem diferente, eu acho isso incrível. Então a gente tem o 3, a gente tem o 4. Agora eles têm um upgrade. Aqui é um micro serrilhado, que você só puxa aqui e não precisa tirar a página igual o tioinha que tinha antes no estilete. Esse é o 4, também muito legal. Eu não sei qual é o meu favorito, eu uso todos ao mesmo tempo, então nunca sei qual imagem veio de qual Collage Book. Mas esse aqui é, sério, usar ele lá, que são os meus favoritos. Eu já fiz muitas coisas legais e diferentonas com esse Collage Book. Então eu tenho o 3, o 4. Tenho o de Halloween. Aqui estavam alguns adesivos que vieram junto. Mas esse aqui é o de Halloween muito legal também. Esse aqui acho que já está com... Não, esse aqui não vai estar com picote ainda, que eu falei para vocês. E ele é mais fininho. Vocês podem ver a diferença desse para esse, ó. Porque ele é bem mais fininho. Mas é só para o mês de outubro, geralmente, né? A não ser que você seja Halloween o ano inteiro. Mas eu usei bastante ele também. Adoro, adoro. Tem uma Collage que eu fiz com ele que eu amo. E a gente tem a segunda versão do de Natal, que é até maiorzinha do que a primeira. Olha aqui. Ela dobrou de tamanho e é meio Natal, meio Ano Novo. No final é mais Ano Novo. Ó. E aí a gente começa as coisinhas de Natal. E esse eu não usei tanto esse ano, porque eu nem fiz tantas colagens de Natal esse ano. Não sei o que eu arrumei. Mas também é belíssimo. Dá para fazer muita coisa com ele. E eu sempre recomendo, gente. Se você conseguir ir comprando, vai comprando devagarzinho. Porque é um ótimo item para começar as suas colagens. Os colagens de boxe dele lá, que a gente também tem cupom de desconto. E esse é de 15% de desconto. Então é muito bom. E aí você pode garantir. Tem os cadernos também. Eu amo as coisas dele lá. Próximo. Esse aqui foi o motivo pelo qual eu gostaria de ter feito essa parte 2. Porque quando eu fiz a parte 1, eu já estava pensando nesses aqui. Que são os livros de recorte da Femingos. O Emporio Femingos fechou, infelizmente. Então esse aqui vocês não encontram. Mais berinas. Mas eu fiquei muito triste. E aí quando elas falaram que ia fechar, eu não tinha nenhum. E aí eu corri e me virei ali para poder comprar todos de uma vez. Que eu ia ficar muito chateada se eu não tivesse. E a gente vai ter aqui 4 livros de recorte. Igual o Collage Book da Lilac. Igual assim, entre aspas, na ideia. Mas eles são totalmente diferentes. A gente vai ter esse. Que é o de artes. Que vocês já me viram usar bastante aqui no perfil. Inclusive no último vídeo de Bullet Journal do mês de janeiro. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês. Eu usei bastante dele. Porque o tema era meio arte, sabe? Aí esse aqui sim vai ter o micro serrilhado. Aqui que é só tirar aqui. Cortar, tá vendo? E eu acho legal que a página dele de trás também tem alguma coisinha. Então você não precisa ficar com dó de cortar e tal. Gosto demais. Esse é o de artes. A gente vai ter o de viagem. Deixa eu deixar esse aqui mais brancantinho. Esse aqui praticamente eu não usei. Pois gostaria de viajar mais para poder utilizar ele, hein? Quem sabe fazer alguns travel journals. Esse é bem legal, né? Muito da hora esse aqui. A gente tem de magia. Todos muito incríveis. Esse eu também quase não usei. Aí já estou tendo umas ideias legais aqui com ele. Só de folhear. E ele se repete. São duas vezes cada imagem. Então é bem legal. Você não precisa ficar com dó de gastar também. Esse aqui é o vintage. Belíssimo. Todos belíssimos. O cara tem muito bom gosto. E é um produto excelente. Uma pena que a loja fechou. Mas, enfim, eu entendo o lado delas. E se vocês quiserem ver, também tem vídeo aqui no YouTube. E elas explicaram e tal. Por que que a loja ia fechar. Próximo. Esse aqui eu não mostrei aqui no YouTube. Mas veio da Escriviato. Ele veio em uma das caixas da Escrivibox. Com o tema de viagem. E aí elas fizeram esse livro de recorte. Se ele existir para comprar avulso no site. Vai estar aqui na descrição. Porque a gente tem cupom de desconto na Escriviato também. Mas tem chance de não existir. Mas se tiver, vai estar tudo linkado, tá gente? Vou deixar aqui para vocês bonitinho. Esse aqui eu usei para fazer o scrapbook de uma viagem. E é naquele mesmo esquema do livro de recortes também. Com imagens aí de fundo. Algumas coisinhas para poder recortar. E fazer aí as suas colagens. Bem legal essa ideia. Ainda mais de ter vindo junto com a box. Um item exclusivo. Eu achei que ficou muito legal. E o próximo é muito especial, gente. Que é um livro de colagem. Que a Papelaria Tri fez para o nosso calendário do advento. Eu acabei não comentando o calendário do advento aqui. Em um vídeo mais longo do YouTube. Mas tem todos os dias o calendário do advento. Lá no Instagram. A gente fez essa parceria com a Papelaria Tri. E a gente escolheu todos os itens que iam nesse calendário. Porque ele é voltado para a colagem. Então vem tesoura, cola. Esse livro de colagem, adesivo. Adesivo, washtape, bloquinho. Vem muita coisa legal mesmo. A gente selecionou tudo a dedo. E esse foi o livro de colagem que a Flávia fez. Para poder colocar nesse calendário do advento. Então é um item exclusivíssimo do calendário. E se tiver link dele também. Vou colocar aqui. Não se preocupem. Eu não sei se sobrou algumas edições essas para vocês. Mas se tiver vai estar aqui na descrição também. E vamos lá. Que aqui a gente tem algumas imagens autorais. De viagens que o amigo dela fez. Então tem umas fotos muito legais. E é legal saber disso, né? Que tipo, tem foto autoral de viagens reais. E vai ser muito incrível. E lógico, também tem algumas outras coisas de fundo ali. Para a gente poder utilizar. E eu usei ele também no Instagram lá. Que a gente estava fazendo o recorte. A cada três dias eu dava uma inspiração para vocês. Então a gente usou um pouquinho dele também. E eu amo. Vocês podem ver esse estilo de livro de recorte. Então quanto mais melhor ficam as suas produções. Sempre recomendo. Se você tiver a chance de adquirir um desse. Compre. Porque vale a pena. Para poder começar as colagens aí também. Mas enfim. Se você não puder investir. Sempre você pode usar a revista. Papel craft. Papel de livro. Você consegue. Você consegue fazer. As suas colagens. Sem precisar de muitos materiais caros. Mas se você puder investir. Invista em livros de colagem. Assim que eu acho muito legal. Próximo. Temos uma marca. Que não estava no último vídeo. Mas que também estava aguardando. Quando eu fiz o primeiro vídeo. Eu estava já na ideia de fazer. Justamente por causa desses aqui. Que são os blocos de adesivo. Da Quimo. Deixa eu separar aqui. Porque a gente tem duas categorias. Esses aqui são os que você encontra no site. Tem vários outros. Esse aqui é de outono. E esse aqui é de livros. Tem de lettering. Tem de cada estação do ano diferente. Então tem primavera. Tem verão. O outono esse. E qualquer outra. E o inverno também. Tem todas as estações do ano. Tem o de ícones também. Tem o de lettering. Tem só de washi tape. Tem um de amor. Tem vários também. Super legais na Quimo. O nosso cupom não está funcionando mais. Infelizmente. Mas se ele voltar a funcionar. Vai estar aqui na descrição para vocês também. Mas claro. Vou deixar os links de tudo aqui para vocês. Esse aqui então. É o de outono. E é muito lindo. Eu escolhi. Porque é bem na minha paleta de cores. E eu adoro. Essas coisinhas de outono. Tudo laranja. Marronzinho. Eu acho que fica lindo. Então a gente tem esse aqui de outono. Tem bastante coisa floral. As ilustrações dos adesivos são bem bonitas também. E esse aqui. O de livros. Eu usei bastante no vídeo do nosso Reading Journal. Eu não mostrei fazendo ele. Mas eu mostrei depois. E aí a gente vai ter bastante adesivo desse bloco de adesivos também. Que é muito lindo. As imagens. Eu gosto demais das ilustrações. A Kimo está arrasando bastante nos blocos também. E nos adesivos. De washtape. Foi o que eu mais usei. Vocês podem ver que eu já dei uma usada boa. A gente voltou até o Reading Journal. E o link eu vou deixar aqui no card para vocês. Para vocês conferirem esse vídeo também. Aqui a gente tem dois bloquinhos de adesivo. Que vieram dentro do clube de assinatura da Kimo. Então tem um item extra. Que pode ser caixinha de adesivo. Ou um bloquinho. E aí vieram na edição. A garota que amava livros. E na edição ao redor do mundo. Vieram mini bloquinhos de adesivo. Que eu achei muito legal. E aí cada um representa um país. Diferente. Esse aqui eu quase não usei. Mas eu achei lindo. A gente está precisando viajar para usar nossos adesivos. Vocês não acham? E a garota que amava livros. Esse aqui também usei bastante. Para poder fazer o vídeo lá do Reading Journal. Belíssimo. E ele é pequenininho assim. Dá para você levar por aí. Muito legal também. Esse aqui foram os da Kimo. No último vídeo a gente tinha ficado meio na dúvida. Se a gente poderia ou não considerar os blocos de scrapbook. Eu considerei e trouxe aqui de novo. As adições dos blocos que eu tenho. Então da Juju Scrapbook a gente vai ter a coleção Sonho Meu. E eles são dupla face. Então sempre tem duas cores. Ou duas estampas diferentes por bloco. Esse aqui é o de fundo. Eu adoro usar ele para poder dar uma complementada ali nas composições. É uma folha bem grossa. Mas dá super para usar nas colagens. E o legal é que as coleções são meio combinadinhas. Vocês vão ver que essa aqui também é da Sonho Meu. E olha as cores são organizadinhas. Tudo bem pensado ali para você colocar tudo dentro da mesma coleção. Então facilita na hora de você fazer suas colagens. Com o scrapbook raiz, com foto ou com as colagens do jeito que a gente gosta de fazer mesmo. Esse aqui vocês vão ver que é 240 gramas a folha. E vão ser 24 folhas dupla face com duas de cada. Aqui a gente vai ter da coleção Sonho Meu também. Da Juju Scrapbook. Se eu mostrar aqui atrás vocês vão ver melhor como que é as estampas. Eu adoro esse floral meio vintage assim. Tem esses que dá tipo uns iconezinhos para a gente cortar também. Olha essa folha que coisa mais maravilhosa gente. E esse aqui você também consegue recortar. Tem duas de cada também. Dá para fazer muita coisa com os blocos scrapbook. O que eu queria mostrar para vocês é aquele que dá para a gente recortar bastante. Olha esse aqui. Que lindo. Eu recortei. Está vendo? Eu recortei essa folha aqui. Aí eu acho maravilhoso os blocos de scrapbook. E tem coleções lindíssimas. Sai coleção sempre. Então se você gosta desse mundo também. Fiquem de olho nas marcas de scrapbook. Aqui a gente tem da My Memory Crafts. Que também é um bloco. Essas aqui são as estampas. Ele também é dupla face. Então 24 papéis. Oito modelos. Três de cada. E esse aqui é a folha um pouquinho mais fina de 180 de gramatura. Esse aqui está vendo? Esse aqui é de lá. Mas eu sempre gosto de deixar dentro as folhas que eu já recortei. Que às vezes a gente precisa. E aí como eles são dupla face. Está vendo? Eu recorto às vezes algum pedacinho. Atrás tem as estampas. Ó. Bastante coisa. Esse aqui é muito bonito também. Ai sou suspeita. Sou suspeita. Esse aqui veio da papel retrô. Eu não comprei direto no site da My Memory Crafts. Mas também se ele existir aí no mundo. Ainda vai ter o link aqui na descrição para vocês. Gente. E com isso encerramos a tour dos blocos. Mostrei todos os blocos meus para vocês. Ainda não tenho previsão de ter outros blocos. Mas deixem o like aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Quem sabe a gente não traz mais outros vídeos nesse estilo para vocês. Comentem aqui qual outra coleção minha vocês gostariam de ver. Adesivo. Washtapes. Tem bastante coisa aí que vocês podem me pedir. Que eu trago para vocês. Tá? Não esquece de deixar seu comentário aqui. Siga a gente também no Instagram. Que é por lá que eu mostro geralmente como eu uso cada um desses blocos. Acho que vocês vão gostar bastante de acompanhar a gente por lá. Se você ainda não segue também. Vou deixar aqui no cantinho o primeiro vídeo da nossa tour. E eu vejo vocês por lá. Beijo e até a próxima. Tchau.